Fala, galera! Está começando mais um Fui Verde Graça. Por que, Ariel? Porque Verde Graça é mais gostoso. É isso aí. O programa de hoje é muito especial porque marca a volta de Jogos Mortais, né? Jogos Mortais Dixon, né? Que está trazendo de volta essa franquia de terror de tanto sucesso aí na década de 2000. E vamos nas considerações, né? O que você achou do filme? Como é que foi a sua experiência com esse retorno aí de Jigson para as telonas? Cara, eu achei que foi um filme para fã mesmo. Toda a narrativa, desde o roteiro até as motivações de todo mundo ali, foi tudo para pegar homenagem aos três primeiros filmes, né? É, eu acredito que não só os três primeiros, né? Como até a saga toda, né? Tirando o Sete um pouco, que o Sete foi o mais fora da franquia. Mas o filme, ele faz jus realmente a ser um grande fã-service, né? Até mesmo o desenrolar da história, o plot, no caso, né? Como tem aquele plot twist, né? No final do filme. Acredito que foi feito para agradar a massa de fãs. E, assim, eu por gostar muito de Jogos Mortais, eu saí de lá satisfeito. Saí de lá com, assim, a nossa, eu acabei de ver um filme que poderia ser, sim, da franquia inicial. E esse filme é mais que especial, né? Porque estreia dez anos depois do último filme. E a ideia de O Legado permanece, né? Porque seria o subtítulo e eles trocaram. Mas a trama é bem tranquila. Leva cinco pessoas a participarem dos jogos, né? Tem a trama também dos policiais, que tem que desvendar o crime e tal. É, basicamente eles pegaram um caça ao rato, né? No caso, né? Eles estavam brincando de caçar o rato. São policiais atrás de um suposto Jigsaw, né? Que não... porque, no caso, ele foi morto, né? No terceiro filme. Então fica essa indagação durante todo o filme, né? O plot, na verdade, roda em volta disso, né? Quem será que é o assassino? Quem será que tá fazendo isso? Será que é o Joey Kramer? Aí a gente fica, né? Apreensivo, né? É um filme que deixa a gente apreensivo, né? Até o fim, pra saber como desenrolar da história. Sim, ele prende do início ao fim. Meio que essa trama dos detetives, né? Eles pegam muita homenagem do 4 pra... Do 4 pro 6, isso, isso. Que tem aquela trama lá daquele cara, do Hoffman. Do Hoffman. E ele não se arrisca, né? Ele realmente tem essa ideia do legado, que é trazer realmente as raízes do primeiro, do segundo, do terceiro e também pegar uma coisa mais atual, que é dessa ideia de caça ao rato, que tá muito, hoje em dia, evidente, né? É, basicamente o que o filme peca mais é na questão das mortes. Eu acredito que as mortes poderiam ter sido melhor trabalhadas, né? Porque a gente que gosta de Jogos Mortais, né? Desde o início, o filme sempre brindou a gente com efeitos especiais muito bons e com mortes cada vez mais bizarras, tipo a premonição, né? Então a gente ia pra ver Jogos Mortais pra ver as mortes. E esse filme parece que não foi focado nisso. Eles fizeram as mortes como um grande pano de fundo pro plot que, na verdade, eu acho que substituiu muito bem. Eu acho, mas assim, ainda fez falta. Pra quem é fã, fez falta. Quem quis lá pra ver muito sangue e vísceras pulando, eu acredito que vai se decepcionar um pouco. E nessa parte, né, das mortes, a gente que chegou na sala falando assim, ah, se tiver morte bonita, estamos satisfeitos, né? Estamos satisfeitos. Assim, assim, até que o corpo não aguente e se prepare para exalar o último suspiro. E a gente saiu meio decepcionado por isso, né? Porque o filme é 18 anos e eles não se arriscaram em mostrar realmente a atração do filme. A morte em si, no caso, a víscera saindo da pessoa, sabe? A pessoa saindo de lá ensanguentada, sangue puxa, de perna pra todo lado. Você não vai ver isso nesse filme. Aliás, eu acho que ele não foi focado nisso, né? Sim, dá até pra entender porque ele acabou explicando, né, quando ele saiu do cinema, que o 1, 2 e 3 tinha mesmo essa ideia de escolha que a pessoa tem, que pode vencer o jogo e não sofrer tanto. É, basicamente o John Kramer, né, que quando ele idealizava os jogos era pra punir as pessoas e não matar. E do 4 até o último filme, né, que foi o 7, a gente ficou muito mal acostumado, porque o Hoffman, né, não sei o nome dele ao certo, mas é um desses dois, o único intuito dele era de matar, não era de punir as pessoas e de ensinar alguma coisa, né? Ensinar que a vida vale a pena. A gente ficou muito mal acostumado durante esse período de Jogos Mortais e eu acho que agora, como eles retornaram um pouco para as raízes, né, as raízes do primeiro, que o primeiro era uma coisa mais psicológica, não era tão sanguinário quanto premonição, então acho que a gente sentiu, né, esse impacto. Mas eu acredito que ele não seja um filme ruim, pra mim ele é um filme muito bom, é um filme que te prende do começo ao fim e eu acho que você, telespectador, que é fã de Jogos Mortais, eu acho que vai sair muito satisfeito do cinema. Pra aquele que não é fã de Jogos Mortais, o plot mesmo, o plot, né, do filme, eu acredito que não cause tanto impacto pra aquele que não conhece o, né, essa franquia. Eu acredito que os personagens que aparecem, né, que dão aquele service pra gente, a pessoa que não conhece a franquia, acredito que não vai sair de lá impactado. Sim, a gente viu o filme com outros olhos, né, porque tudo que a gente via, desde a atuação até, as mortes, os easter eggs que estavam ali, a gente viu com outros olhos. A pessoa que vai olhar, vai ver assim, pô, legal, tem um capacete ali com uma parada ali, tem umas seringas e não vai entender porquê, né. E também a história, né, dos detetives e todo o andar da trama. É, eu acredito que o impacto mesmo é pra quem é fã, mas quem não é fã vai sair de lá satisfeito igual. É um bom filme policial, né, pra, de caça ao rato aí, eu acho que as pessoas vão sair bem felizes. E chegou a hora da pipoca, o que você acha que Jogos Mortais e Jogos Mortais só merece? Olha só, como não tem, né, um meio termo entre o médio e o grande, então eu dou uma pipoca média com um Fini, um Doritos, mas um Doritos com cheddar, acho que um refrigerante também, acompanhando. Eu dou uma pipoca média também, porque realmente me satisfez bastante, saí da sala satisfeito. E você, o que achou de Jogos Mortais 8? Comente aqui embaixo na sua opinião, se concorda ou discorda da gente, e também se inscreva no nosso canal. Curta também as nossas redes sociais para ficar antenado em novos vídeos. E... Até a próxima! Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma